Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje falamos de artes visuais, fotografia, design e outras dicas culturais. E começamos com o nosso bate-papo literário com o jornalista e escritor Luiz Gil da Rádio FM Cultura. E hoje você começa falando de um romance policial, é isso? Exatamente, Nilton. Dias Perfeitos, segundo o livro do Rafael Montes, jovem escritor carioca. É a história de um estudante de medicina que desenvolve uma paixão obsessiva por uma moça que quer ser roteirista. A situação vai a extremos quando o rapaz rapta a menina e passa a torturá-la física e psicologicamente, ainda que pense estar fazendo o melhor para ela. Dias Perfeitos, do Rafael Montes, é um lançamento da Companhia das Letras. E agora a gente vai mostrar uma novela uruguaia. Isto mesmo, chama-se Um, Dois e Já, da Inês Bortagaray, livro da editora Kozak Naif. É a história de uma viagem de carro pelo interior do Uruguai. Um casal e seus quatro filhos percorrem as estradas uruguaias, enquanto uma das filhas vai contando tudo o que vê e o que sente. Uma leitura bem rápida e também agradável. A tradução é de Miguel del Castillo e conta com orelha assinada pelo Vitor Ramil. Um, Dois e Já, da escritora uruguaia Inês Bortagaray, é da editora Kozak Naif. Dias, para encerrar, poesia. Poesia é o livro Sol, o poema nascente do porto-alegrense Carlos Saldanha Legendre. Aqui o poeta apresenta uma série de haikais e tancas, gêneros poéticos originários no Japão, e que propõe um desafio ao autor, ou seja, apresentar uma ideia, uma imagem, um sentimento em um espaço muito limitado. A edição desse livro é da editora Gazeta, de Santa Cruz do Sul, que fez, aliás, um trabalho muito bacana. O nome do livro Sol, o poema nascente, de Carlos Saldanha Legendre. Fica a sugestão para quem gosta de poesia. Bom, mais sugestões de literatura, também no programa Tons e Letras, todos os sábados, 11 da manhã, apresentado o programa na Rádio FM Cultura, pelo nosso colega Luiz Gil. Até segunda-feira, que vem, então, com mais lançamentos literários. E a cada dois meses, o Estúdio Clio e o Museu do Trabalho convidam um artista para expor em um quadro branco padrão. E o primeiro convidado de 2014 é o Pedro Alice. Pedro Alice pesquisa sobre a interação entre artefatos mecânicos criados pelo homem e mecanismos biológicos. Uma amostra deste trabalho, feita a partir de colagem digital, é esta peça, feita por encomenda, para o espaço quadro em branco do Estúdio Clio. Eu tinha alguns trabalhos que eu venho desenvolvendo e que eu, pioradamente, retorno. E eu conversei com o Hugo e decidi, em função do que está mais me interessando no momento, e também em função das características da dimensão do trabalho, que é bastante extenso, assim, para trabalhar, fazer um trabalho digital. As dimensões, às vezes, podem criar alguns empecilhos, assim, para mim. Terminei me decidindo mais por essa estética, porque é um tipo de trabalho que fica interessante sendo vetorizado, que não perde qualidade, assim, meio que reforça o alto contraste, as cores puras, e que aí também facilita a capacidade de poder trabalhar com arquivos de umas dimensões tão extensas, assim. Eu costumo misturar bastante coisa. Alguns trabalhos, assim, são pura colagem, mas eu já fiz diversas vezes trabalhos misturando também desenho com imagens apropriadas, misturando com fotografia, com imagens escaneirizadas e imagens produzidas em programas distintos, assim, também. Tem imagens escaneirizadas de objetos reais, de páginas de revista e de algumas coisas desenhadas também. Ou de desenhos escaneirizados, não exatamente desenhados por mim. E a partir de amanhã tem início o curso A Vanguarda do Design, no Estúdio Crio, as relações entre arte, arquitetura e design, nos movimentos vanguardistas do século XX, além de seus desdobramentos na arte moderna e contemporânea. Então, é só um centro das aulas que nós recebemos a Paula Ramos, que vai ministrar essa atividade. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Noutinho. Entender o design e as vanguardas ali no início do século passado é um caminho para a gente compreender o que está acontecendo hoje? Sem dúvida, sem dúvida. A gente costuma pensar que o design, ele começa no século XX ou ainda no século XIX, com o início da Revolução Industrial e o processo de mecanização. Então, digamos assim, que esse curso, ele parte desse momento, embora, evidentemente, a gente possa pensar a questão do design de uma forma ampliada, inclusive indo um pouquinho atrás em termos temporais. Mas, sem dúvida, quando a gente pensa no design feito hoje, o design que é uma das manifestações mais fortes, mais impactantes no cenário contemporâneo, quando a gente pensa nessa produção hoje, é absolutamente imprescindível pensar em como esse campo se constituiu a partir, principalmente, da metade do século XIX e pegando aí as vanguardas artísticas, porque esse foi um, foi, digamos assim, um caldeirão de referências importantes para o design moderno e também para o design contemporâneo. Pois é, onde é que a gente encontra o design pensando em áreas e campos? A gente pode falar em publicidade, pode falar na indústria, pode falar até mesmo na arquitetura? Sem dúvida. Por exemplo, o design, ele como prática, por exemplo, hoje a gente fala na figura do designer. Houve um tempo em que essa figura, ela era uma figura essencialmente híbrida. Portanto, o arquiteto, o artista plástico, eles produziam coisas que hoje nós chamamos de design. Então, ele é um campo que ele nasce híbrido, ele nasce híbrido. Se a gente pega, por exemplo, os artistas da secessão vienense, como o Gustav Klimt, por exemplo, o Egon Schiele, o Hoffman, eles foram artistas, arquitetos que produziram no final do século XIX dentro de um campo da arte, mas cujas produções ultrapassaram isso. E eles buscavam isso mesmo, eles buscavam aquilo que a gente chama de artista total, de obra de arte total. E, portanto, esses trabalhos, eles vão ultrapassando fronteiras, eles faziam isso com uma enorme naturalidade e produzindo, por exemplo, objetos como cadeiras, como móveis, como joias. E tudo isso ultrapassado pelas mesmas questões formais, pelas mesmas questões estéticas. E, no caso das vanguardas, qual é o ponto que você vê aí que é determinante para se entender esses campos na arte contemporânea? Bom, as vanguardas artísticas, a gente costuma chamar de vanguardas artísticas aqueles movimentos que aconteceram aí na virada do século XIX para o XX, principalmente a partir da década de 10, até a década de 30, mais ou menos. Então, no campo do design, todas as vanguardas artísticas, e vamos pegar aí o espaço delas na Europa, nesse primeiro momento, então, todas as vanguardas, elas, de alguma forma, elas se manifestam na produção em design. E, quando a gente fala em design, uma das escolas, um dos locais, uma das experiências mais importantes foi a Bauhaus, que surge na Alemanha em 1919. A Bauhaus, ela foi um celeiro, por exemplo, de todos aqueles artistas, ou de muitos artistas das vanguardas, como Kandinsky, Paul Klee, eles todos tiveram uma presença importante naquela produção, estabeleceram os cânones para aquilo que, ao longo do século XX, a gente entende como arte e arquitetura modernas. E, curiosamente, muitos desses cânones, eles permanecem absolutamente contemporâneos. Por exemplo, a cadeira Vasili, do Marcel Breuer, que é um ícone do design. A cadeira Vasili, ela é absolutamente contemporânea, entretanto, ela surge nos anos 20. O design brasileiro, Paula, como é que ele entra dentro desse contexto? Quando é que ele começa também a influenciar o design mundial? Olha, Anitinho, a gente vê os artistas modernos brasileiros, nas décadas de 10 e, principalmente, a partir dos anos 20, produzindo, muitos deles produzindo, trabalhos em artes gráficas, em artes decorativas, que estão nesse princípio do design. Aliás, antes mesmo disso, a gente pode ver o Eliseu Visconti trabalhando com isso ainda no século XIX, no final do século XIX. Aquilo que a gente entende, assim como a produção brasileira, que vai ter uma repercussão internacional, ela se dá principalmente nos anos 50 e 60, com o próprio reconhecimento da arquitetura brasileira, moderna, como uma arquitetura extremamente, assim, de vanguarda. Então, a produção em design brasileiro, importante no cenário internacional, ela é essa produção dos anos 50 e 60 também. Paula, como é que você organizou o curso, então? Ele acontece sempre às terças-feiras à noite. Sempre às terças-feiras. Ele vai ser um curso ao longo de quatro terças-feiras. Então, ele tem um primeiro dia, que é amanhã, quando o curso inicia, que eu vou trazer um panorama do século XIX. O século XIX, o sonho do artista total, e falar também da Vina Werkstetta, que foi as oficinas vienenses, que foram importantíssimas para esse laboratório do artista total. Depois, nós temos um segundo momento em que nós vamos estudar a questão das vanguardas artísticas e o impacto das vanguardas artísticas, do cubismo, do surrealismo, do dadaísmo, do construtivismo na produção em design. E como que há esse cruzamento entre artistas, arquitetos e os futuros designers. Depois, nós temos uma aula especial sobre a Bauhaus, não poderia deixar de ser, porque a Bauhaus foi realmente esse laboratório incrível e ainda hoje um cânone para as escolas de design. E, no último momento, a gente pega a escola de Ulm, nascida na Alemanha, também assim como uma herança da Bauhaus e a importância dela para o chamado design, o estilo internacional em design, que acontece principalmente a partir dos anos 50, 60. Então, é um curso que ele, ao longo de quatro encontros, ele propõe uma panorâmica desse cenário e como o campo do design também se afirma ao longo do século XX, pautado nesses cruzamentos, porque naquela época não havia essa necessidade, digamos assim, de segmentar os campos, como que o campo do design surge, mas muito alicerçado nos campos da arquitetura e das artes visuais. Obrigado, Paula. Obrigadão pela sua participação aqui. Lembrando, então, que o curso começa amanhã e vai até o dia 6 de maio, sempre às terças-feiras, 19h30, lá no Estúdio Clio, na Rua José do Patrocínio, 698. Bem, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida com mais informações para falar de fotografia, teatro e música. É um instante só.